Na nossa cozinha hoje tem o que? Tem um delicioso bolo de abacaxi, feito pela minha querida Ana, que já tá aqui comigo. Ana, eu é que te agradeço, é um prazer imenso pra estar... Olha só que bolo lindo, gente. Como é? Abacaxi caramelizada. Ai, 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 socorro. Tá lindo, lindo, lindo. Parece aqueles bolos de mentira? Não, não é. Mas não é, viu gente? Mas não é de mentira, é de verdade. E hoje a gente vai ensinar você a fazer o passo a passo desse bolo gostoso, tá? A Ana já veio aqui ao programa, já fizemos outras receitas. E como hoje a gente tem uma matéria super especial sobre o abacaxi, a nossa primeira fruta aí da nossa série, a gente hoje vai fazer uma receita também deliciosa usando o abacaxi. Fora que tem várias outras receitas que a gente pode estar fazendo com o abacaxi, né Ana? Com certeza. Hoje a gente faz o bolo, mas tem o que? Tem delícia de abacaxi. Tem o que mais? Mousse de abacaxi. Mousse, né? O suco gostoso e delicioso de abacaxi que nunca erra. Fazem cartelã também, né? O que? Que fazem cartelã também. Ah, é, que tem as misturas. Gente, abacaxi é sensacional, né? Então, já compartilhando com você aí de casa a cartelinha da nossa receita de hoje, pra você fazer... Na verdade, esse bolo antigamente era um bicho de sete cabeças, mas é difícil mesmo? Não, é não. É super prático. Ah! A receita, na verdade, é bem prático mesmo. Aqui a gente vai agregar a manteiga, o açúcar, a gente vai colocar aqui. Já estamos colocando, né? Isso, a gente vai colocar aqui a manteiga. Bom, ela já vai colocando, já tá aí pra você aí em casa, pegando passo a passo, a gente vai compartilhar lá no nosso Instagram também, tá certo? Da nossa receita, a Ana já tá aqui preparando, colocando, e a cobertura a gente vai fazer aqui junto também, pra você aí de casa acompanhar. É, e fazer, replicar também aí na sua casa. Ana, aí você colocou a manteiga... E o açúcar, né? E o açúcar, né? A gente pode bater tanto na mão mesmo, como na batedeira. Como na batedeira, né? Dá certo, super certo. Aí depois que agregar tudo isso aqui, a gente vai colocando ovo de um por um, até virar um creme, e vai colocando o trigo, aos poucos, temperado. Sal na casa, viu? Ana, o que que é isso? É a calda já. Ah, você já trouxe uma caldinha pra gente. Mas a gente vai ensinar a fazer, né? É sim. Vamos ensinar a fazer, que essa é a parte mais difícil, mas tenho curiosidade. Tenho super curiosidade. Eu ia te perguntar, o abacaxi a gente coloca ele assim, in natura? É. É, sério? Ele é in natura. Caraca. A gente coloca ele na forma, coloca a calda, depois coloca ele, porque como ele vai ao fogo, já dá aquele... Olha só, gente, não sabia, mas fica que bolo lindo, viu? Ana, eu tô apaixonada. Bom, dona, bora ver aqui como que tá, Ana. Aí a gente agrega aqui todo... Vai mexendo, né? Isso. Ok. Aí só tem manteiga e açúcar. Isso. Aí depois você mexe... Já, já, eu volto aqui de novo. Vou finalizar. Ah, aqui você já fez o quê? Já botou... O trigo somente. Aqui ficou manteiga, açúcar e o trigo. E o leite já. Ah, você já botou o leite? Agora você agrega aí o fermento. É o leite líquido? É o leite líquido. Ah, botou o leite líquido. Gente, bora botar o fermento. Botou o fermento por último. Aí aqui a calda, o açúcar somente. Isso que eu ia te perguntar, na calda a gente só coloca o açúcar? O açúcar, aí pra não grudar, pra não ficar grudado no fundo da forma, quando for retirar, o ideal mesmo é colocar um pouco de água na calda aqui pra gente finalizar. Gente, é tipo o caramelo mesmo. Isso, é o caramelo mesmo. Adoro falar isso com vocês aí de casa, viu gente? Aí a gente... E é pouquinho açúcar, né? É, tem que ser pouco açúcar porque ele vai subir, quando ele estiver assando, ele vai subir, pode ser transborda. Aí você tem que ter um cuidado pra não... Ah, entendi. Pensa que é fácil fazer caramelo, não é tão fácil assim não, né? Tem que ter um cuidado também, quando tá de manjada sem você, já desliga o fogo. Pra também não queimar, né? Também, pra não queimar. Pronto, adorei. Olha aí a dica. Gente, a massa tá num cheiro que você não tem noção. Ó a cremosidade da massa. Parece assim um mousse já. Aí você coloca aqui. Aí coloca a água. Água, ó. Tronto. Aí a gente pensa que vai dar errado, mas não vai. Não vai. Ó, porque ele embolola, né? Isso, aí ele vai ferver e vai diluir toda essa bolãzinha aqui da açúcar. Gente, que coisa, viu? Aí aqui... A cozinha é um mundo mágico mesmo. Aí aqui você colocou o quê? Aqui já tá a forma untada. Aham. Eu gosto de untar porque quando você for desenformar também evita que grude a massa. Então calma que já já eu quero que você mostre pra gente como que faz pra colocar o abacaxi. Então quando você finaliza aí... Bom, deixa eu voltar aqui na minha cozinha porque hoje a gente tem uma receita de bolo de abacaxi. Tava curioso. Olha só, fica fininho mesmo, né? Fica fininho assim mesmo. Ana. Ó, aí quando o tempo vai dando um descansadinho, parece que ela fica mais fofa. É por conta do fermento. Gente, que coisa linda. Aí a gente vai começando a fermentar já. Ó, meu Deus, que coisa linda essa massa. Aí, bora lá. Aí você vai finalizar aqui hoje a receita. Ai, tô adorando, né? Como que a gente faz aqui? Aí primeiro coloca a calda. Primeira a calda? É, a primeira a calda. Já tá untada a forma com manteiga e trigo e coloca a calda. Ó, colocou a calda aqui, gente. Pode colocar. Coloquei todinha a calda aqui na nossa forminha. Fica assim mesmo, né? Isso, assim mesmo. Aí, ó, como a gente tá o aspecto tanto no fundo quanto na lateral, a gente vai colocando no fundo. Ahn. Ó, eu ia pegando com a mão. Abacaxi. É desse jeito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês as rodelinhas de abacaxi, ó. Bem fininha, né? Ó. Fininha, pra não ficar muito... Fininha. Aí vai dando uma imprensagem. Botei do lado errado, que é pra botar assim. É. Aqui, né? Isso. Tô amando fazer, viu? Vou fazer lá em casa com o Rafael José, que ele ama fazer os bolos, as receitas, ó. Posso colocar mais? Pode colocar esses pedacinhos aqui pra... Aqui nesse... Pra complementar, né? Isso. Ó, gente. Ó a forma que a gente vai fazendo aqui. Aí. Dorei. Hum, que delícia. Posso botar mais? Pode colocar até na lateral também. Pode colocar na lateral? Pode colocar na lateral. Mas e aí, como que fica na lateral? Esse, deixa eu... Aqui? Isso. Ah. Essa parte cortada pra... Pra baixo. Isso. Ó. Ah, porque daí vem pra cá, né? Hum, adorei. Bom, e você aí de casa vai poder também fazer essa receita deliciosa. Se você fizer, marca a gente. Marca a gente que a gente também quer compartilhar com vocês aí, tá? Ó. Pronto. Isso. Tô botando aqui. Mais ou menos quanto de abacaxi? Ele vai uma metade do abacaxi. Vai metade do abacaxi? É, vai do abacaxi. Aham, ó. Vai ficar ele... Esse daqui vai ficar bem abacaxi tudo. Vai. É. Eu gosto é assim, com muito abacaxi tudo. Aí depois... Deixa eu botar aqui esses outros. Porque daí o abacaxi vai cozinhando, né? Isso, já vai cozinhando. Não precisa já colocar cozido. Porque já vai ao fogo. Pronto. Pronto, olha só. Agora é só agregar massa aí pro forno. A 180 graus, no mínimo mesmo. Já deixa... Como é que eu te digo? Já deixa pré-aquecido? Já deixa pré-aquecido o forno a 200 graus. Olha, eu querendo derrubar o bowl aqui, gente. Eu querendo derrubar o bowl. Olha, a massa tá bem cremosa. Gente, essa massa tá a coisa mais linda. É massa manteigada. Bem gostosa. Ela fica bem gostosa mesmo. O segredo mesmo aí é o gosto que vai dar o abacaxi, né? O abacaxi. Não colocamos pedaços de abacaxi dentro, não, né? Se você preferir, pode colocar. Pode também? Pode colocar, não tem problema nenhum. Nossa, que delícia. Ó, gente, vocês estão vendo como tá ficando? A massa ficou. Até derrubei ali também, ó. Quanto tempo de forno mesmo, Aninha? Fica em torno de 35 minutos. 35 minutos, super rápido. Ah, 180 graus. 180 graus, né? Isso. Ó, tá aqui. Vamos abaixo mesmo, porque ele vai assar lentamente a massa. Deixa eu dar um abraço pra minha amiga Aninha. Vamos comer bolo agora, né? Agora tem bolo, viu? Você sabe que eu adoro te receber. Gente, a receita completa no nosso canal do YouTube, tá bom? Ah, eu também tô com o canal do YouTube. Quero todo mundo lá depois, viu? Amanhã eu falo. Beijo. Até amanhã, minha gente. Tchau. 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 Tchau, tchau.